Ah não, ah não, ah não, ah não, que bala foi essa? Galera, antes de iniciar esse vídeo eu queria falar pra vocês que eu vou tá fazendo sorteio do SWP Mortis Mano, eu peguei e achei umas 10 WP Mortis pra vocês, beleza? Mas pra que tudo isso, rapaziada? Basicamente pro sorteio do canal e basicamente pra todos os depositantes do cupom DNX lá dentro do CSGONET, beleza rapaziada? Mano, eu tô fazendo o máximo que eu posso, entendeu rapaziada? Doação de skins, etc. E mano, eu conto muito com o apoio de vocês, todo mundo que puder depositar com o cupom DNX lá dentro do CSGONET vai me fortalecer bastante, beleza mano? Fora os sorteios que eu faço aqui no canal, fora o sorteio da faca e o sorteio do Prime que vai ser o formulário pra vocês brevemente, mano. Tem várias vantagens pra você depositar no cupom, tá? Manda uma print que você depositou pra mim lá no meu Discord ou coisa do tipo que eu vou tá mandando uma skinzinha de brinde, beleza? Beleza? Dependendo do valor que você depositar, eu vou te mandar pra você essa WP Mortis, mas toma cuidado galera, pra quê? Porque tipo assim, no sorteio da faca a gente tem que ter 300 depósitos, se a gente bater 300 depósitos, como assim? Se você for depositar 10 dólares, você não deposita 10 de uma vez, deposita 10 vezes 1 dólar, tá ligado? Porque você vai ter 10 chances de ganhar o sorteio, vai ter muita pouca pessoa participando, se bater a meta, vai ser fácil demais de você ganhar uma faquinha totalmente de graça, beleza padrinho? Então vem comigo, deixa o like, se inscreve, participa do sorteio dessa WP aqui, pra participar é bem simples, mano. É só você deixar o like, tá ligado? Deixou o like, bateu 150 likes, o sorteio é garantido pra vocês, beleza rapaziada? Eu vou sortear qualquer um que tiver no comentário aqui, qualquer um do número, né? De 1 a 150. E lembrando galera, comenta também, assiste esse vídeo até o final, tá? É muito importante. E comenta o que que você, por que que você mereceria ganhar essa skin também, tá ligado? Então é isso aí rapaziada, vamos pro vídeo que tá muito top e é nóis. Galera, é o seguinte, mano, o DNX chegou com a parceria do CSGONET, né mano? E hoje eu tô aqui no trabalho pra falar pra vocês que é o seguinte, mano, nós estamos trabalhando muito, nós estamos dedicando bastante. Esse mês nós vamos fazer sorteio de faca, vamos fazer sorteio de luga, muitas coisas cabindo pra vocês aí, beleza? E é o seguinte rapaziada, mano, ajuda o DNX, utilize o cupom DNX, se você depositar 100 dólares você ganha 140, se você depositar 200 você ganha 280, então mano é muito bônus, beleza? E além que você participa do sorteio de uma faca de quase 1.200 reais, mais um sorteio de um praio, mano. Então olha aí pra vocês verem que verdeira que é. E aí E aí Bora rapaziada, estamos aqui jogando com a CFG do gringo, tá rapaziada? O gringo passou pra nós essa CFG aqui, mano, essa CFG aqui é muito zica, tá ligado rapaziada? Vamos tentar ganhar essa partida, e vamos lá rapaziada, vamos lá. Começou o dia pra nós ganhar e pra global, véi. E um, ai. Ai, que bala, véi. Nossa, mano, que balinha, mano. Começamos como? No modelo mesmo, véi. Nossa, mano. L. Passou, passou a L. E quatro é nossa, véi. Puxei, 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 puxei. Nossa, mano, duas balas, véi. Duas balas sinistras, véi. Só essa CFG. Lembrando, galera, eu vou deixar essa CFG pra vocês nos comentários fixados quando vai ter 50 likes pra me preparar ela, beleza rapaziada? Ela não é uma CFG criada, ela é uma CFG que eu, né? Eu não conheço o DNX, mano. Também não conheço não, véi. DNX não é, mano? Não, não. O que eu tô fazendo na B, véi? Me perdi aqui, véi. Mano, morto, véi. Morto. Pega, boa. Nice. Foi até bom eu vim pra cá, véi. Ô, louco. Eu vim sem querer pra cá e deu bom. Molei. Moquei palácio. Chega aí, caverna. Vambora, rapaziada. Vamo dali que dali, véi. Bang B. Laying down smoke. Tem meio? Não tem uma Bang B. Chega em meio, não. Coda-o. Granade. Throwing fire. Pode ter errado, ó. Tem errado. Tem banho por meio, só tem os rapazes. Tem Tetris? Jogue errado. Meio banho e meio. Chegue errado. Meio? Palácio. Meio, meio, meio. Meio palácio. Peguei aqui. Meio carroça? Meio carroça. Isso, meio carroça. Nossa, pinei. Que sorte, véi. Vou avançar caverna aqui. Tô avançando caverna. Ah, o da viseira eu vou buscar. O da viseira eu vou buscar. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Tomou tiro. Caverna tomou também. Palácio. Palácio não direito. Pega ele. Boa. Vai pro caverna. Fala nele aqui comigo, Azul. Puxou, puxou. Mano, tava pra abrir aqui, véi. É tão errado, véi. Espera. Eu vi ele. Caraca, mano. Que partida é essa, véi? Tão só apenas 10-1, mano. Meu Deus do céu. E eu tô... Uma kill pro round. Não tô fazendo muito não, véi. Não tô, né? Dando a vida ou coisa do tipo, véi. Né? Até porque não tá tendo como, né, mano? Os caras tá tudo jogando bem. Ajuda a nós. Smoke. Tem, tem CT. Ele. Que é isso? O cara pegou de copa. Tem que matar o outro, matar ele. O cara... Os 100K não deixa ele matar, véi. Ele tava defendendo. Caralho, véi. Oh. Tem medo de novo. Cuidado rato. Acho que... Flashback. Mais, 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 mais. Ai, eu tô ruim. Eu tô ruim. Tá frio rapaziada Ah não, eu tô muito ruim Vai com a bomba Vai com a bomba O que os caras fazem Tem um chão de palácio Tem um L Ele vai usar Ct meu Direito aqui, não direito Boa Tira ele Você tá onde? Ele tá onde? Que susto velho Que faca na mão Ah não, o que os caras estão fazendo é isso Fala dele Tá na porra Churito, cai Tá não, tá Tá não Tá com a merda Será? Correu Ah não Que bala foi essa? Que bala foi essa? Mano, eu tô cheatado Eu tô cheatado Eu tô cheatado O cara viu só meu bracinho Fiquei Fiquei Mercado Pecado Sombra Que bala foi essa? Dênis 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 Que bala foi essa segunda no YouTube Tamo junto É isso aí, rapaziada Que isso? Que balita, mano Que balita, velho Tamo junto, velho Cê tá doido Que balita Essa do final aqui Foi muito vaque, mano Eu vou tomar ban, mano Depois eu Eu vou tomar ban Depois dessa bala, velho Ai Credo, mano Que que é isso? Galera Deixa o likezão Se inscreva no canal Rapaziada que jogou com nós Tamo junto Firmeza demais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, mano Deixa o likezão Se inscreva no canal Ficando com ele Um grande abraço Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho